Numa distribuição Turner International Jango e Ruivão Versão Brasileira Sincro Vídeo Estamos no meio da noite, no meio do verão E este é o meio da cidade, Vila do Meio é claro Nossos heróis, Jango e Ruivão tiveram um dia cheio no circo E enquanto eles dormem profundamente, o circo silenciosamente sai da cidade Os cansados animais do circo também dormem antes do próximo espetáculo Esperamos que o roncador leão não acorde o temperamental tigre Ou seu filhote, que dorme em sua cauda A mamãe canguru sonha com a distante Austrália Enquanto o Júnior lê na cama E nessa jaula está a maior e mais colossal criatura que habita a terra Bom, a maioria dos elefantes é colossal Mas o pequeno Pink é um elefante bebê E está com saudades da mamãe Pink quer fugir do circo Então o pequeno Pink, o elefantinho com saudades, fugiu Eu vou voltar pra minha mamãe Pobre Pink Sozinho e já com fome Ah, comida Calma, calma rapaz Calma É, é uma cascavel É uma cobra É um bebê elefante Mas o que o elefante está fazendo aqui? E mais perto Mas onde está esse? Ah, leão? Você não machucaria um parente, não é, senhor leão? Parente? É claro, nós somos primos Primos? O que quer dizer primo? Você é um gato e eu também sou Miau Miau? Ah, meu chapa, escuta só isso Por que você não consegue o rótulo desse jeito, hein, baixinho? É, porque eu andei doente Mas nós gatos temos que ser unidos, sabe, primo? Nós vamos ver nisso, baixinho Por favor, suriram Puxa Complicado Primo Quem te amarrou, hein, primo? É o safado do Harry Safari Salve-se quem puder Vem por mim, primo O que foi isso? Parece que Jambo está com problemas Bom, Jambo não está com problemas Socorro Mas o leão está Ele caiu numa armadilha de Harry Safari Socorro, me tirem daqui Socorro Jambo ouve o leão gritar por socorro Isso é bom Mas o Harry Safari também E isso é ruim Socorro Enquanto Jambo corre para salvar o amigo leão O safado Harry Safari corre também Por favor, alguém me tire daqui Jambo chegará no leão a tempo Ou Harry Safari chegará nele primeiro Não percam Nervosismo na selva O próximo episódio de Jambo e Ruivó O próximo episódio de Jambo e Ruivó O próximo episódio de Jambo e Ruivó